Vamos lá galera, nesse bloco a gente vai pegar agora a questão número 11 que é a nossa primeira questão desse bloco inicial agora vai falar de verbas, olha o que ele pediu para que nós fizéssemos vem comigo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, show de bola fala você pediu para que nós fizéssemos a substituição do fazem pela forma fazendo ah, David, molinho, molinho, molinho esse é o problema de verbos? não, não é este o problema de verbos olha só pegar pra se falar, vestidos de palhaço eles aproveitam o tempo dos carros parados no semáforo para cumprir essa missão com cartazes educativos eles ocupam faixas de pedestre fazendo performance e brincando com os motoristas eu estou usando aqui uma oração que vai ser reduzida de gerúndio indicação aqui de finalidade com cartazes educativos eles ocupam a faixa de pedestres com a finalidade de fazer o que? performance com a finalidade de brincar com os motoristas existe um momento das provas do CESF esse momento não é hoje esse momento não é agora que nós vamos pegar pra poder falar de orações reduzidas algo que é de extrema importância o que faz com que uma oração seja reduzida só pra que vocês se familiarizem um pouquinho mais por exemplo se eu pego uma frase e falo assim pra vocês, rapaziada é... estudando você conseguirá passar quando eu falo estudando você conseguirá passar esse estudando configura a presença de uma oração que indica a condição ao dizer estudando você conseguirá passar eu quero dizer que você conseguirá passar se você estudar só que ao falar estudando você conseguirá passar eu tenho aquela oração que indica a condição pra você passar só que esta oração ela não tem conjunção e por não ter conjunção ela vai ser chamada de oração reduzida então quando eu digo estudando você conseguirá passar eu tenho uma oração é... condicional reduzida da forma de gerúndio e aí eu poderia pegar essa oração reduzida de gerúndio e desenvolvê-la o que que eu iria fazer pra desenvolvê-la é só usar uma conjunção aí eu posso chegar e falar caso você estude conseguirá passar a diferença de falar caso estude você conseguirá passar para estudando você conseguirá passar a única diferença é que uma tem conjunção e a outra não a oração que não tem a conjunção ela é chamada de reduzida e a oração que tem a conjunção é chamada de desenvolvida algo que eu não vou comentar neste bloco porque não temos aqui diversas questões de orações mas já chegará o momento como eu falei pra vocês vou separar e vou falar de tudo que é interessante dividido por blocos mas só pra não passar em branco aqui você pode fazer isto porque nós teríamos aqui uma oração reduzida de gerúndio tá? o valor semântico dela finalidade pra ficar melhor você vai colocar assim oração perdão desculpem ao vivo acontece isso meus amigos oração final reduzida de gerúndio é o que eu tenho ali ok? David perfeito 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 mas falar de oração reduzida e oração desenvolvida você vai desenvolver vai explicar tudo isso de uma forma detalhada? claro que eu vou porque é lógico como é de extrema importância vai chegar aquele momento legal de você saber beleza rapaziada? mas segura a onda que não é esse momento por enquanto bom falando de verbos aproveitando aqui pra gente poder abrir um comentário a respeito de verbos o que é interessante pra poder falar de provas como CESP por exemplo você pega uma prova pra poder fazer as questões de verbos de bancas como FCC por exemplo a FCC ela pega a parte de verbos pra trabalhar a flexão verbal pra trabalhar se a forma deveria ser por exemplo se teria que ser reouve ou reavie se o certo é quando ele entreter ou quando ele entretiver querer saber de você a parte mesmo de conjugação trabalhando com a derivação de verbos como ver como vir saber trabalhar as formas derivadas por exemplo do verbo por você tem lá repor compor propor e aí ele vai querer saber a flexão se o certo é propor ou o certo é propuserem-se aí você vai ter que saber trabalhar mas aquela a parte de flexão verbal isso é explorado por bancas como FCC CESGRANRIO no CESP você não encontra provas que ele tenha que ele cobre a flexão verbal eu não estou dizendo em momento algum que ele não cobra verbas ele até cobra parte de verbas mas seguindo o modelo de questões que o CESP cobra de verbas que é o que interessa para esse bloco nós somos obrigados a falar de que? semântica a parte semântica de verbas que o CESP vai te cobrar envolvendo o que? a mudança de um modo verbal por outro querer saber a semântica do pretérito mais que perfeito do futuro do pretérito e vamos começar vamos bater aqui um ponto vamos pegar agora para poder falar sobre isso o que interessa para o CESP bom essa questão que aqui está rapaziada está certinha certinha falou? com cartazes educativos ocupam faixa de pedestres fazendo performance brincando com os motoristas essa questão aqui está certa? está certa eu posso substituir pelo fazendo? posso o sentido vai ser o mesmo a semântica vai ser o mesmo a mesma você vai introduzir ali uma oração reduzida de gerúndio aguarde o momento certo para a gente falar sobre ela falou? vamos lá rapaziada vem comigo aqui modos verbais o que que acontece? a língua portuguesa ela te oferece três modos verbais e quais são esses modos? indicativo beleza subjuntivo e a forma imperativa sempre que você usa os verbos no modo indicativo segundo orientações gramaticais ele vai trabalhar com a ideia de certeza beleza beleza garoto e quando eu vou falar de subjuntivo a ideia é de incerteza de dúvida de hipótese por exemplo eu chego e construo uma frase falando assim quer ver? ó presente do indicativo aí eu chego aqui e falo isso eu estudo muito beleza garoto aí eu vou e pego o presente só que no modo subjuntivo aí eu vou e digo isso por exemplo talvez eu talvez eu estude muito observe a diferença que existe entre essas duas formas verbais quando você usa o estudo isto é presente e quando você fala o estude isso é presente só que na primeira frase ao falar que eu estudo muito eu tenho um presente que indica uma certeza um fato que é certo que vai comprovar que aqui existe um modo chamado de indicativo indicativo é isso eu estudo no pretérito perfeito eu estudei no futuro do presente eu estudarei sempre que se encontra um verbo no modo indicativo a ideia da frase vai ser de certeza em contrapartida quando nós formos falar do presente só que no modo subjuntivo a ideia já vai ser de dúvida porque o subjuntivo ele é usado para isso para trabalhar com situações dentro de uma frase hipotética uma incerteza uma hipótese uma dúvida aí eu vou e jogo talvez eu estude muito ao dizer que talvez eu estude muito para esse concurso eu não estou fazendo uma afirmação eu estou fazendo o que? eu estou levantando uma possibilidade de se fazer algo é o que vai fazer com que ali exista o modo subjuntivo beleza? então aqui eu tenho o presente do subjuntivo e aqui o presente do indicativo e ao pensar no imperativo cuidado que a galera associa o imperativo a ordem e o imperativo não é só ordem o imperativo ele é ordem conselho pedido se eu chegar e falar para vocês assim por exemplo a cada um de vocês aí do outro lado do e sangue isso é importante para muitos cidadãos aí quando eu falo do e sangue eu estou usando o imperativo mas falar do e sangue isso não é uma ordem isso é um pedido eu chego e falo assim estudem assim vocês conseguirão aprender quando eu falo estudem eu não estou te dando uma ordem eu estou te dando um conselho agora é diferente de eu chegar por exemplo para o meu filho e falar assim para ele estude porque senão a porrada vai comer aí quando eu falo estude aí sim para o meu filho aquilo vai soar como uma ideia de ordem ok mas o imperativo não é usado para dar ordem somente ordem pedidos e conselhos o que certamente cada um de vocês querem saber quer saber conjugação verbal não aqui você não vai aprender isso aqui você não aprende isso porque o foco aqui é o sespe isso não cai no sespe o que o sespe vai querer fazer contigo simplesmente quando ele for falar de modos verbais a tradição do sespe é mostrar algumas questões que são muito simples pedindo para que seja alterado um modo verbal para outro modo verbal ele pega por exemplo um verbo do modo indicativo e pede para que cada um que está aí do outro lado substitua por um verbo na forma subjuntiva por exemplo a forma verbal estudo a forma verbal estudo pode ser substituído por estude sem mudança de sentido e prejuízo para a correção gramatical nunca ah mas eu vi que não interessa não pode o que ele está pedindo para que a gente faça é substituir um modo verbal por outro e algumas questões nós até acharemos que isso seja possível principalmente quando formos falar lá de conjunções concessivas e adversativas em outro momento mas enfim se você sabe que o modo indicativo é usado para indicar uma certeza que o subjuntivo é usado para indicar uma incerteza o que que eu vou te perguntar indicativo e subjuntivo eu posso substituir um modo por outro claro que eu não posso porque sempre eu irei sair da certeza para a incerteza eu sempre irei sair da dúvida para a certeza é por esse motivo que os modos verbais não podem ser substituídos um por outro e nenhuma hipótese ele me deu um indicativo e mandado substituir pelo subjuntivo não pode se me deu um subjuntivo pediu para substituir pelo indicativo não pode e claro é evidente que a mesma linha de raciocínio acontecerá com o imperativo vocês vão encontrar essas questões com o enunciado da seguinte maneira a forma verbal x pode ser substituída pela forma verbal y quando ele perguntar para vocês isso o que é normal o sérgio fazer pedir para que substitua o indicativo pelo subjuntivo ou vice-versa pedir para você substituir o subjuntivo pelo modo indicativo não podem fazer isso não pode vamos ver como as questões vão aparecer pretérito outra coisa de semântica também olha que coisa interessante galera a gente quando pensa no nome pretérito o pretérito ele significa passado ok independente de qual seja o pretérito o nome pretérito significa passado aí você pode ter um pretérito do tipo perfeito você pode ter um pretérito do tipo imperfeito e você pode ter um pretérito mais que perfeito se eu te perguntasse vem comigo aqui qual dos três que indica ação passada é o perfeito é o imperfeito ou é o mais que perfeito o que você vai me dizer Deide você está maluco você está maluco Deide por quê porque é lógico poxa se os três são pretéritos é óbvio que os três indicam o passado é lógico independente do pretérito ser perfeito ou imperfeito ou mais que perfeito claro que os três como são pretéritos os três vão indicar ação passada só que uma ação passada ela é perfeita e o nome perfeito significa o quê? concluído então quando você tiver o pretérito perfeito ele vai ser concluído porém o imperfeito você tem aqui o prefixo in de negação o imperfeito ele é um passado não concluído enquanto o perfeito é concluído o imperfeito ele não é concluído ou seja ele é um passado contínuo e o pretérito mais que perfeito está aqui ó o nome perfeito não significa ação concluída então é claro que o pretérito mais que perfeito ele também significa ação concluída só que é mais passado ele é mais pretérito então o que é o pretérito mais que perfeito é uma ação passada concluída só que ela é mais passada o que isso quer dizer que é mais pretérito reparem preste atenção aqui joguei uma frase aqui o professor explicou a matéria mas o aluno já soubera fala comigo o professor explicou a matéria mas o aluno já soubera esta ação que aqui está é uma ação passada isto aqui é um pretérito beleza lindo mas o aluno já soubera também é um pretérito show de bola ao falar que o professor explicou a matéria mas o aluno já soubera as duas ações são passadas meus amigos são pretéritos as duas ações são concluídas que isso que isso que isso então o pretérito aqui é perfeito o começo daqui é perfeito estou começando a entender estou começando a entender tá só que não são duas ações concomitantes não são duas ações que acontecem de forma simultânea quando você fala que o professor explicou a matéria mas o aluno já soubera o que que você quer dizer que o aluno sabia antes de o professor explicar se está dizendo que o aluno sabia antes do professor explicar então certamente nós estamos dizendo que é mais passado ou seja é mais pretérito e consequentemente eu tenho aqui uma ação anterior ó uma ação anterior a um outro passado os dois são passados só que antes de o cara explicar o aluno já não sabia então soubera aconteceu antes ou seja é mais passado é mais pretérito beleza rapaziada show de bola tá aí David e as questões como é que elas vão aparecer muito comum o serve de colocar uma frase desse tipo aqui e perguntar a forma verbal soubera indica uma ação passada que é anterior a um outro passado sim se for pretérito mais que perfeito isso sempre vai acontecer então os três pretéritos galera que são importantes para provas de concursos do SESP sempre lembrem vocês sempre se lembrem disso a parte de verbos cobrada pelo SESP envolve a semântica vamos pegar aqui uma parte e daqui a pouco vamos pegar uma outra parte semanticamente falando quando a gente trabalha com as questões de verbos do SESP é comum ele perguntar a mudança de um modo verbal por outro o que não pode acontecer ah mas eu vi uma questão que eu achava que não pode acontecer não pode a mudança de um modo verbal por outro sempre implica mudança de sentido indicativo nunca pode ser substituído por qualquer que seja o verbo no modo subjuntivo e vice-versa assim trabalha e semanticamente quando a gente pega um verbo conjugado lá na frase ele chega ali e te dá uma pergunta falando isso serviu para indicar aquilo é só você chegar ali e observar se serviu ou não o que é costume cair é o pretérito mais que perfeito e o futuro do pretérito o futuro do pretérito ele é uma ação que sempre vai ser relacionada a um passado por exemplo eu falo assim o aluno estudaria o aluno passaria no concurso vamos supor que eu colocasse isso olha só ele passaria se tivesse estudado o aluno passaria se tivesse estudado esse passaria que está aqui é chamado de futuro do pretérito e aqui nós temos galera o passaria ele se encontra no modo indicativo aqui que muita gente faz pô Deus mas quando eu falo ele passaria isso não é uma coisa duvidosa claro que não isso é uma certeza tanto te prova isso quando eu falo assim galera olha só o aluno passaria se tivesse estudado ele passou não ele não passou porque ele não passou porque ele não estudou mas se ele tivesse estudado teria alguma dúvida que ele passaria não ele passaria realmente se tivesse estudado antes ou seja para que esta ação aqui acontecesse no futuro eu tinha que ter feito alguma coisa no passado é por isso que quando você usa o futuro do pretérito você tem uma ação futura que depende de um passado consequentemente você tem o chamado futuro do pretérito ok rapaziada o pretérito está aqui tivesse é pretérito imperfeito do subjuntivo tudo bem aqui sim tem a dúvida se estudasse se fizesse se tivesse estudado ali tem dúvida mas com certeza foi justamente por esse motivo que aqui se tornou uma certeza é por causa dessa dúvida em relação ao cara estudar que não pode ser concretizada essa ação quando você fala que ele passaria certamente ele passaria só que tem uma condição não é uma uma ideia duvidosa se ele passaria isso é uma certeza só que o futuro do pretérito é uma certeza que depende de uma ação anterior então o que o futuro do pretérito indica pode anotar aí futuro do pretérito uma ação futura que está condicionada uma ação futura que está condicionada a uma ação no passado logo vem comigo rapaziada chega pra cá que isso desde está muito difícil está muito difícil difícil o que fala isso não passaria o futuro do pretérito o que ele vai te perguntar futuro do pretérito indica uma ação que depende de um momento passado certo indica uma ação futura que depende de um passado certo 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 e o pretérito mais que perfeito é uma ação passada mais passada do que outra é perdão é uma ação anterior a um outro momento passado esta é a parte semântica que vai te interessar junto a forma do subjuntivo vamos ver como é que isso vai cair galera qualquer dúvida vocês podem assistir esse vídeo aí várias vezes você volta lá e assiste pega isso tá repetindo o que vai interessar modo indicativo subjuntivo imperativo principalmente indicativo e subjuntivo pedir pra alterar um por outro não tem como vai estar errada a questão segundo em relação a parte semântica ele costuma perguntar em relação ação pretérito mais que perfeito é uma ação mais passada do que outra e o futuro do pretérito que é uma ação futura que depende de um momento passado vamos às questões primeira questão olha lá o país deve priorizar investimentos que expandam a produção e contribuam simultaneamente para o aumento tá 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 eu quero saber em que modo verbal isso está o que que você vai fazer se por um acaso for o modo subjuntivo qual é a dica galera pra que seja o modo subjuntivo você vai usar antes do verbo a palavra talvez essa é uma grande dica pra vocês aí meus concurseiros meus amigos olha só se você quiser confirmar se existe um verbo isso é uma dica pra você não falar pra ninguém se você quer você quer saber se aquele verbo está conjugado no modo subjuntivo o que que vocês vão fazer se for no modo subjuntivo ótimo vão colocar a palavra talvez antes por que que aqui não precisaria disso porque ele já te deu aqui a afirmação falando assim as formas verbais expandam e contribuam foram empregadas no modo subjuntivo ele já está afirmando isso ele já está afirmando que elas foram empregadas no modo subjuntivo e como ele já está afirmando que elas foram empregadas no modo subjuntivo ele já está fazendo aqui uma afirmação foram empregadas no modo subjuntivo por quê? porque estão inseridos em segmentos de texto que trata de fatos incertos prováveis ou hipotéticos claro reparem é uma questão que se a galera tiver conhecimento não precisa nem voltar o texto nem fazer nada o que que foi que eu falei para vocês a pouco o modo subjuntivo é usado para indicar isso incerteza dúvida hipótese aqui quando eu falo o modo subjuntivo realmente foi empregado o modo subjuntivo por quê? porque serviu para isso está aqui indicar fatos incertos prováveis ou hipotéticos a questão está certíssima 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 agora imagina que tivesse uma outra questão que ele falasse só assim por exemplo o que que faz essa questão que fica fácil porque ele já afirmou no enunciado que aquilo se encontra no modo subjuntivo mas suponhamos que ele não tivesse feita essa afirmação ele não tivesse falado isso ele não tivesse mencionado que o verbo está no modo subjuntivo procurando cobrar de você esse tal conhecimento e falasse simplesmente assim as formas verbais expandam e contribuam foram empregadas no texto porque estão inseridas em segmentos que tratam de fatos incertos prováveis ou hipotéticos ele não mencionasse que isso daqui é um subjuntivo o que que nós iríamos falar? que realmente é porque eu chegaria aqui e colocaria a palavra talvez antes dos dois aqui se eu falasse assim o país deve priorizar investimentos que talvez expandam a produção e talvez contribuam simultaneamente para o aumento de produtividade poxa se eu posso inserir a palavra talvez e a frase permanece com sentido o que que é a palavra talvez a palavra talvez ela denota ela joga de uma forma explícita que aquilo foi usado para indicar uma incerteza então facilmente você iria perceber isso talvez expandam talvez contribuam indicam uma incerteza por esse motivo você teria a real noção de que ali se emprega o subjuntivo e claro é evidente que a construção da questão o gabarito da questão continuaria sendo certo o que que tornou essa questão aqui fácil para e pensa comigo afirmou que a subjuntivo já disse que é incerto provável hipotético já está certo mas se ele não colocasse isto quisesse o que que o aluno descobrisse se é subjuntivo era só você voltar aqui e colocar a palavra talvez inserindo a palavra talvez ratifica que seja subjuntivo a questão continuaria como certa eu sei que você não vai me mandar essa pergunta muitos alunos eles falam o que galera eles chegam aqui olha esse prováveis e acham assim não a questão está errada porque não são improváveis não são prováveis são coisas improváveis olha só muito cuidado que a galera usa isso daqui no dia a dia querendo falar prováveis por que o aluno falou assim é um fato incerto ele é induzido por ter aqui um prefixo de negação querer usar um prefixo de negação aqui mas observem com vocês observem comigo uma coisa olha só a palavra certos ela indica uma certeza se eu coloco incertos eu nego a certeza ou seja uma coisa incerta é uma coisa hipotética agora quando eu falo a coisa provável uma coisa provável é uma coisa duvidosa é uma coisa hipotética se eu chegar aqui e colocar improvável aí ela não vai ser uma coisa duvidosa percebeu que maldade do cara ó repetindo certos certeza incerto nega ou seja não há certeza uma coisa provável é uma coisa hipotética uma coisa improvável é sim é de negação ela não é provável e se a coisa não é provável ela não é duvidosa conseguiu entender rapaziada e claro é evidente que é o provável que deixa a ideia de dúvida tá essa questão aqui tá uma questão certinha certinha